Vai Sofia! Tu não te morrer no qual é o filho? Não, o filho. É o que a senhora moisirás. Não, a senhora. É a senhora que o Senhor mandou. É o que é o filho? Aliasia! Que suas suas como, o Marcos? Que suas como, o Marcos do Sul? 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 Ué!